3, 4... Viajar, sentir essa magia Uma moldura que envolve alegria Uma batida que só asabumba te faz Ela traz o calor de viver esta hora Sem querer nunca mais ir embora E jamais ver o tempo passar 1, 2, 3, 4... Se eu pudesse voltar Eu faria tudo de novo Só para estar Festejando junto ao meu povo com prazer De poder regressar De poder eternizar Com todo amor Toda felicidade de um sonho Que é viver esta bomba E se é pra pintar A alegria é o tom mais perfeito A vontade que dá Sempre forte aqui no meu peito É o desejo de eternizar De poder comemorar Junto a você O encanto desta emoção De viver outra vez Zabumba Junto a você O encanto desta emoção De viver outra vez Zabumba Ai que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites tão brasileiras Das fogueiras Sob o ar do sertão Ai que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites tão brasileiras Das fogueiras Sob o ar do sertão Meninos brincando de roda Velhos soltando balão Moços em volta à fogueira Brincando com o coração Eita São João Dos meus sonhos Eita saudoso sertão Ai ai Eita São João Dos meus sonhos Eita saudoso sertão Recordação é saudade Que não se pode esquecer Ah se o passado voltasse Como eu tinha o prazer Rever o bonde de burro Uma mazurca tocar As luzes do lampião Que acendiam com gás Dança na frente da banda Quando tocava um dobrado Ah se o passado voltasse O tempo bom não vem mais Ai 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 O tempo bom ficou pra trás Ah se o passado voltasse O tempo bom não vem mais Ai 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 O tempo bom ficou pra trás Ah se o passado voltasse O tempo bom não vem mais Na cidade grande Por mais que eu ande Ainda me espanto Quando ouço uma explosão Lá no interior Sempre era São João 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 Viva São João Meu carneirinho Como eu te esperei O ano inteirinho Ao pé da fogueira Madeira velame Que o nosso amor inflame A noite inteira Na esteira ou no chão A gente se esquenta E arrebenta a boca do balão Viva São João Meu carneirinho Como eu te esperei O ano inteirinho Ao pé da fogueira Madeira velame Que o nosso amor inflame A noite inteira Na esteira ou no chão A gente se esquenta E arrebenta a boca do balão Fagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Vapados, shots e chachados Segura as pontas do meu coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava Ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia O que explodia Era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia Era o amor Artia aquela fogueira Que nos esquentava A vida inteira Eterna noite Sempre a primeira Festa no interior Artia aquela fogueira Que nos esquentava A vida inteira Eterna noite Sempre a primeira Festa no interior Veja que a fogueira tá acesa Veja que tem gente pra danar Só está faltando usar bombeiro Pra quê? Para a festa começar Tem muita canjica, milho verde Vixe mulher, nem é bom falar Siquinha, vá logo Chama a Zefinha E vá no terreiro Procurar seu par O sanfoneiro tá chegando agora Todos gritam viva Lá no arrairá O seu vigário Já casou os noivos E o forrozão Já vai começar Eu hoje vou brincar de roda Nesse São João a roda vai rodar Garota vem brincar, mas eu Dentro da roda até o dia clarear Eu hoje vou brincar de roda Nesse São João a roda vai rodar Garota vem brincar, mas eu Dentro da roda até o dia clarear Quero uma garota quente Pra dançar comigo Não deixa a roda parar Porque eu dentro dessa roda Eu só me satisfaz Quando meu amor chegar Só me satisfaz Quando meu amor chegar Só me satisfaz Quando meu amor chegar Todo ano a gente faz esse fulego Todo ano a gente faz esse São João Todo ano tudo é festa, é alegria Todo ano esta é a nossa obrigação Todo ano a gente faz esse fulego Todo ano a gente faz esse São João Todo ano tudo é festa, é alegria Todo ano esta é a nossa obrigação É bolo de milho, pamonha Fogueira, menino, soltando balão Bandeira, amarela, encarnada Faz parte do feixe de cada salão Quadrilha, fogueiro, rinqueira Roções no terreiro e fogos no ar Um forró gostoso Um baião de vozes E as a bomba aqui nesse arraia Que, agora, amarela, encarnada Do que, agora, amarela, encarnada Que me adorare a minha vida O que, agora, amarela, encarnada Que me adorare a minha vida Música Lá, 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 lá Ai, 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 saudade dói Se é som pra sentir, pra curtir, pra sonhar Veja só mais que som, ai que meu fôlei dá Se é bem do arrueto que eu quero recordar Dá mais com meu fôlei pra te ajudar Saudade dói Saudade dói Eu sonhei com você, eu quero me deitar Numa noite assim namorar Entre o azul do céu e o verde do mar Tanta coisa ainda Amanhã tudo pode acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo eu não choro mais O que eu quero dizer O teu sorriso atrai Entre as coisas mais lindas Você me dá pra ser Você me dá cartaz Tudo que eu preciso Amanhã tudo pode acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo eu não choro Se você vem comigo eu não choro Se você vem comigo eu não choro Seja a lua, amanhecer Saudade vem e vai O amor é que me levará a você Saudade vem e vai O amor é que me levará a você Quando a gente se encontra, cresce no peito Um gosto de vida, um sorriso de tanto querer É quando a luz da saudade acende de um jeito Se faz tanto tempo a gente não quer nem saber Agora será para sempre eterno um presente Certeza que mesmo distante esse amor resistir É como o som das abumba que toca em meu peito Batendo tão forte aumentando esse amor por você Seja a lua, amanhecer Saudade vem e vai O amor é que me levará a você Seja a lua, amanhecer Saudade vem e vai Seja a lua, amanhecer Saudade vem e vai O amor é que me levará a você Saudade vem e vai O amor é que me levará a você